Oração a Santa Catarina de Gênova Senhor, pelos méritos de Santa Catarina de Gênova, concedei-me a graça da oração profunda e a confiança inabalável no vosso amor por mim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina de Gênova, rogai por nós. Amém.